Por favor, a loja de souvenirs. Steven! Espinela, qual é o seu problema? Ah, aquele, né? O de sempre. Se afasta! Eu tô tão feliz de te conhecer! Você não tá com raiva? Raiva? Mas por que eu ia ter raiva do meu melhor amigo? Pois é, tem isso aí. O quê? Cadê ela? Surpresa! Agora é a sua vez. Olha só! Mais jams! Espera, Espinela! Não, 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 não! Não mete nisso aí! Acabamos de construir isso! Posso, Espinela? Por favor Adivinha? O quê? Não é o máximo Em vez de dominar as outras gems Agora ela redireceu os nossos pensamentos pro corpo dela E agora é a gente que controla ela Olha só Monstro? Onde é que tá? Eu não tô vendo Ah, é... Tá comigo Então lá vou eu Vou Ah, esqueci de te dizer Tá com você Peguei, tá com você É minha Eu tentei apagar as memórias das amigas dele Pra ele morrer sozinho No planeta deserto Que divertido Obrigada, Espenela Mas pode me deixar sozinha com o Steven um instante? Ok Mas não demora Uou Olha só o que é o peixe quente Então vamos começar Vamos salvar o dia, pois somos assim Eis aqui o futuro É Eis aqui o futuro Só que não Steven Nós chegamos numa hora ruim Você esqueceu lá o seu negocinho de pé Uuuh Wua consolidate appos A A A A CIDADE NO BRASIL